Música Atualizações diárias, fotos exclusivas e muito conteúdo legal. Se você quer acompanhar isso, corre no Instagram e segue a gente lá. Um grande abraço e bom vídeo a todos. Salve galera do canal Aquarismo por Amor, beleza? Mais um vídeo se iniciando aí galera. Hoje só para mostrar rapidamente como está o aquário aí. Não teve nenhuma alteração aí, só o tronco que voltou como vocês podem ver. E o mais legal que eu coloquei ele estava boiando novamente e eu deixei. E por conta ele estacionou ali depois que ele encharcou, beleza? Esse vídeo eu estou fazendo só com a fita branca ligada, tá? Então talvez vocês estejam vendo um tom um pouquinho mais amarelado. Porém, tudo 100%. Água cristalina, lógico que tem umas sujeirinhas aí em suspensão porque eu alimentei. Mas no mais, tudo muito bem. Obrigado. Os peixes aí para variar muito lindos. Começando aqui com o nosso Bumblebee gigantesco. Meu peixe favorito aqui no aquário. Está aqui, lindo, lindo e forte. Comendo muito bem. Os outros Oscars também. Essa fêmea linda. De Red Tiger. Fêmea top pra caramba. Esse daqui está ficando gigante também. É o segundo Oscar maior aqui que tem, galera. Né? Esse... Albino... Albino Red. Sei lá a variação dele, mas eu falo Albino Red. Muito bonito. Gigante também. Está aqui as zebras. As caborjas. O Oscar Velho aí. Esse Oscar também é bem diferenciado. Laranjadão, galera. Eu curto bastante ele. É um dos favoritos aí também. As Snakeheads. Podem ver que elas estão super alimentadas. Ontem joguei sardinha aí pra elas. Primeiro muito. Estão enormes. Muito grande. A outra está lá ainda mais barriguda. E está bem bacana, galera. Os albinos aí. Está aqui nossa brancona. Também se alimentou muito bem ontem. Está dando uma descansada. Esse Oscar aqui é incrível, galera. No vídeo aparece em tom mais laranjado. Mas ele é muito amarelo. Super amarelo mesmo. Está crescendo aí. Ainda é jovem, né? E o mais está bem legal, galera. Estou sofrendo um pouquinho com o frio aqui de Curitiba. Para vocês terem ideia... Está aqui a coquetáia. Super azuzona. O papagaio lá atrás. Para vocês terem ideia, galera. Essa madrugada fez menos um grau aqui em Curitiba. Então... Está embaçado. Mas aqui, ó. Com o revestimento que eu fiz aqui no aquário. Está tranquilo, galera. Deixei o termostato para 24 graus. E ele está mantendo em 24, 24.1. Não baixa disso, galera. E vamos ver, né? Melhorou bastante a questão de... De manter o calor ali em si. Muito melhor do que o móvel fechado, né? Estou gostando bastante. Está aí os peixes nadando. Muito legal. Vou ver se eu coloco mais um Oscar aí. Ou algum peixe. Porque eu acabei perdendo aquele bronze, né? Mas, por enquanto, eu acho que está bom, assim. Está legal o número de peixe. Estou gostando muito da pirarara também. Vou mostrar mais um pouco ela aqui para vocês. Esse peixe é incrível. É muito bonito. Não sei se eu vou conseguir criar aí pela vida inteira dela. Mas eu pretendo. Tudo vai depender do comportamento quando ela for gigante, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Por enquanto, tranquilo. Nunca ameaçou nenhum amiguinho. E olha, ela já está com um tamanho legal, hein? Não cheguei a medir, mas passou dos 40 centímetros aí. Ah, passou tranquilo. Ele está com uns... Beleando nos 50 centímetros já. Beleza? Basicamente é isso, galera. Olha o Snake descansando ali. Está bem grande. Bem grande mesmo. Agora eu acho que é mais a questão de encorpar, né? Ficar mais grossa ali e tal, né? O jaguarzão que eu não mostrei aqui, ó. Ele gosta de ficar próximo ao tronco aí. Qualidade da água, ó. Super, super cristalina, galera. Olha que top. Isso só está ligado à luz branca, hein? Se ligar a azul, daí fica... Parece que não tem água no aquário. E é isso. Curtindo muito aí o aquário fechadinho. Falta só uma tampa. Para ficar aí como eu quero. Mas a gente vai fazendo aos poucos, vai improvisando. Tem outras prioridades, né, galera? Estou com a minha empresa aberta. Estou prestes a ser pai novamente. Então, tem coisas mais importantes do que o hobby, né? A gente cuida do hobby e tudo, mas tem que dedicar as outras coisas. Beleza? Vou mostrar também os peixes que eu não mostrei aqui, ó. Está aqui o Midas. Está aqui o outro. Volta e meia dá um... Esse daqui dá uma perseguidinha, mas é... Tira o rápido. No geral, você dá um super bem. Olha o papagaio aqui azul que está, galera. Deixa eu dar um zoom aqui. O papagaio é muito de humor, né? Tem dia que ele está mais escuro. Tem dia que está azulzão, igual hoje. E está massa. Está massa demais. Beleza? Mais um vídeo atualizando vocês aí. Está legal, galera? Deus abençoe. Se proteja do frio aí. Proteja os teus peixes aí do frio também. E vamos nos falando. Valeu? Ah, outra coisa, ó. Subi aquele Oscar menorzinho que estava no Samp. Está um pouquinho machucado que a Caquetáia deu uma judiada dele. Mas agora está tudo bem. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Espero que esteja gostando aí do aquário. E até o próximo vídeo. Valeu! Deixe o like e se inscreva no canal.